Opa! Muito boa tarde pra você! Quarta-feira, meio de semana, por aí também tá aquele friozinho, chuvinha, aquele clima bem mais ou menos, né? Mas pode ficar tranquilo que a partir de agora é a sua hora de relaxar, de sorrir, ficar muito bem informado com todas as notícias do esporte regional, nacional, internacional. Lembrando, você também acompanha o nosso Os Donos da Bola pelo portal bandivale.com ou ainda no YouTube. Então assim, em qualquer lugar do mundo dá pra você acompanhar o nosso programa. Tava até brincando hoje com a produção, que nesse clima assim meio friozinho, sempre ataca uma alergia ou outra e tem time que já tá assim, ó, calejado, uma alergia danada do Z4. E hoje tem rodada do Brasileirão. Tem time que tá tentando, como nunca, escapar da zona da degola. Corintianos, torcedores do Flusão, como é que tá a situação por aí? E você que é torcedor da Águia, o que você tem pra dizer do balanço dessa eliminação da Série D? Manda sua mensagem pra gente, 997168014. Hoje eu quero ver os corneteiros de plantão, hein? Tem gente acercando Corinthians. Torcedores do Taubaté tão felizes da vida com a despedida melancólica da Águia, né? Manda sua mensagem pra gente, 997168014. E a gente começa com uma despedida. Falando de Eurocopa, fim da linha pra ele, Cristiano Ronaldo. O fim de uma era chegou. Um dos maiores nomes da história do futebol europeu, Cristiano Ronaldo, se despediu da Euro de maneira melancólica. A seleção portuguesa frustrou a todos com a eliminação nas quartas de final do torneio continental diante da França. Tudo bem que os rivais eram considerados favoritos, mas o que pesou mesmo foi a campanha de Portugal e Cristiano Ronaldo durante toda a Euro. Na primeira fase, estreia com vitórias sobre a República Tcheca por 2x1. Depois, a melhor apresentação portuguesa. 3x0 sobre a Turquia com uma assistência de CR7. Fechando a fase de grupos, derrota pra Georgia em uma atuação muito ruim do robozão. Já nas oitavas, drama total frente à Eslovênia. Cristiano Ronaldo errou um pênalti na prorrogação e chegou a chorar ainda dentro de campo com a situação adversa. Na disputa por pênaltis, ele fez o dele e ainda pediu desculpas à torcida, além de contar com três defesas do goleirão Diogo Costa, levando a equipe às quartas. Mais diante da França, outra atuação muito abaixo do esperado e eliminação nos pênaltis. Cristiano saiu da Euro sem fazer nem um golzinho e não conseguiu embalar na competição. Aos 39 anos, a idade começa a pesar pra um homem que já foi considerado uma máquina, mas que agora se mostra humano. Enquanto isso, a Euro segue a todo vapor. Antes de falarmos do resultado da SIEM entre Espanha e França, vale lembrar. Lafúria até às quartas chegava empolgando a torcida com um futebol ofensivo bonito, se credenciando a uma das principais favoritas ao título. De quebra, eliminou os alemães, donos da casa, numa partida emocionante vencida pelos espanhóis por 2x1, com direito a gol praticamente no último minuto da prorrogação. Do outro lado da chave, eles não estão jogando bem, mas estão chegando e só isso importa. A estrelada seleção inglesa vem jogando um futebol pragmático e pouco vistoso, porém está na semifinal após eliminar a Suíça nos pênaltis. Com nomes como Bellingham, Harry Kane, Foden e Saka, se espera muito mais dos ingleses, considerados os favoritos ao título. Só que agora vem uma pedreira. A Holanda parece ter acordado após uma primeira fase sonolenta. Derrotou a Romênia com autoridade nas oitavas de final por 3x0. E nas quartas, vitória de virada sobre a sensação turca. Apenas com seleções gigantes nas semis, hoje a expectativa é de mais um jogão. Rimbapê, Lamine, Amal, Harry Kane e Memphis são alguns dos nomes confirmados nos confrontos. Já para a CR7, o jeito será acompanhar pelo sofá de casa. Teria sido esta a última euro do robozão? Segundo o atacante da Romênia, o craque português traçou como objetivo jogar ao lado do filho, Cristianinho, atualmente com 14 anos e por isso vem adiando a aposentadoria. Será que é possível? Fato é, é bom que a gente não duvide de Cristiano Ronaldo. Será que ainda dá tempo de vermos robozão e robozinho em campo? Ontem, Cristiano Ronaldo acompanhou um dos times já classificados. A gente está falando de euro, é claro, o resultado para você. Mas olha, o brasileiro não tem mesmo um dia de paz. Além da nossa eliminação, ainda teremos que engolir os hermanos na decisão da Copa América. A Eurocopa e a Copa América já conhecem os primeiros finalistas. A favoritaça argentina mostrou porque chegou com esse status e mais uma vez está na decisão em busca do bi consecutivo. Já na Europa, os espanhóis da fúria vão em busca de se isolar como maior campeão da Eurocopa da história se chegarem ao quarto título. A partida diante da França começou complicada para a Espanha. Isso porque logo aos 8 minutos, o Zimbabwe recebeu e cruzou na medida para Colomuane abrir o placar na semi. Só que agora eu te pergunto o seguinte, com 16 anos, o que você estava fazendo? Bom, Lamine Yamal fez isso aí. Que golaço da joia espanhola. O atacante do Barcelona deixou tudo igual na partida com um dos gols mais bonitos da Euro até aqui. A Espanha soube aproveitar o bom momento e 4 minutos mais tarde conseguiu a virada com Dani Olmo, que dominou, driblou a marcação e soltou o pé, fazendo 2x1 para a Espanha e dando números finais ao jogo. Com a classificação, os espanhóis chegam na final pela quinta vez tendo conquistado a competição por 3 vezes. Já a França adia a chance de conquistar o tricampeonato e segue na seca de mais de 20 anos sem o título. Agora a Espanha aguarda a partida de hoje entre Holanda e Inglaterra para conhecer o adversário na finalíssima. Do outro lado do oceano, a Argentina encarou o Canadá, grande azarão das semis da Copa América e... É, acabou com a graça dos canadenses. O primeiro gol argentino saiu dos pés de Julian Alvarez aos 22 minutos da primeira etapa. O atacante do Manchester City deixou o marcador falando sozinho e teve frieza para abrir o placar. E estava faltando o gol dele, né? Lionel Messi finalmente marcou nessa edição de Copa América e em jogo decisivo, o craque desviou o chute de Enzo Fernandes e fez o segundo da Argentina, sacramentando a classificação. Agora os hermanos aguardam o duelo entre Colômbia e Uruguai para a disputa da grande decisão em Miami neste domingo, às 9 da noite. Você, torcedor brasileiro que passou muita raiva nessa Copa América, me fala. Vai torcer pela Colômbia ou pelo Uruguai? Já manda aqui o seu palpite, quem você acha que leva a melhor hoje para enfrentar os hermanos, para fazer frente com o Lionel Messi que finalmente desencantou. A gente falou da Euro, né? Do adeus agora a Cristiano Ronaldo, mas ontem também golaços. O Pedro brincou com 16 anos. O que você estava fazendo? Tem jogador que já estava marcando aí, ó. Gol em confronto decisivo e foi uma verdadeira pintura. Se o Porquinho Vinac fosse hoje, teríamos uma briga boa de gols para definir. Mas hoje, então, 4 da tarde, mais um duelo da Euro. E à noite você acompanha quem vai fazer frente com os argentinos na final. Se a gente está falando aí de futebol internacional, europeu, Copa América, hoje tem rodada importante para os times brasileiros. Muita gente tentando escapar do rebaixamento. Começa hoje a 16ª rodada do Brasileirão com o duelo dos desesperados para deixar ou fugir dos E4. Às 6h30 da noite, o Grêmio recebe o Cruzeiro no Estádio Centenário. O time do Sul está na 18ª posição, a três pontos de distância do Cuiabá. Primeiro time fora da zona da degola. Enquanto os mandantes foram atropelados pelo Juventude na última rodada, os rivais mineiros golearam o timão. Por falar em timão, às 7h é a vez do Vasco encarar o Corinthians em São Januário. O desesperado time do povo precisa dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento e recuperar a moral. Enquanto o Vasco chega motivado após a vitória frente ao Inter no Beira-Rio. Fechando o dia no mesmo horário, o confronto de seis pontos entre Atlético Paranaense e Bahia. Isso porque as equipes seguem coladinhas na tabela de classificação. A bola rola na Liga Arena. Um confronto de meio de tabela, hein? Os outros dois, a gente falando. Times que estão tentando fugir da zona de rebaixamento. E amanhã, inclusive, a gente já está preparando aqui um material para você, fazendo as contas. Principalmente para o torcedor do Fluminense. Esse está mais apreensivo do que nunca. Na última colocação, a gente foi calculando aqui dos últimos anos do Brasileirão, qual é aquele número chave, o número dos sonhos para conseguir fugir desse Z4. Amanhã a gente te mostra tudo, mas fato é, hoje, Corinthians e Vasco da Gama. Jogo interessante para os torcedores do Timão. Tem jogo na Liga Arena também. E amanhã, quinta-feira, muitos confrontos do Campeonato Brasileiro para você acompanhar. Inclusive, amanhã é dia de jogo do time do Verdão, comandado por Abel Ferreira, que é um treinador conhecido pela filosofia de treinamentos. Tem até um livro de Abel Ferreira. Fala muito sobre filosofia, mentalidade, tudo aquilo extra-campo. Mas no Brasil, muitos outros já passaram e também têm filosofias bastante pontuais. Não basta apenas conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Já dizia o grande filósofo italiano Cícero. E isso é feito diariamente pelos treinadores de futebol. Aqui no Brasil, são várias as filosofias adotadas pelos comandantes, cada um do seu jeito. Alguns gostam de um futebol mais pragmático, outros são conhecidos pelo sistema defensivo forte, enquanto outra parte é adepta do futebol ousado e ofensivo. Fato é que o Brasil é uma grande mescla desses estilos. Como não citar Fernando Diniz, o treinador tem o trabalho autoral que foi construído há anos e não abre mão de sua filosofia. Toque de bola desde o goleiro até o centroavante e um jogo completamente não posicional, com jogadores livres para ocuparem as mais variadas partes do campo. O padrão batizado como tic-tac, popularmente propagado por Pepe Guardiola, divide opiniões. Enquanto alguns acreditam que as equipes correm muitos riscos desnecessários, outros entendem que esta maneira extrai o melhor de cada atleta. A verdade é que nenhum jogador continua igual após ser treinado por Diniz. Abel Ferreira é disparadamente o treinador mais vencedor do país ao longo dos últimos anos. Ele opta pela variação de jogadas de acordo com o adversário e o que a partida pede em diferentes momentos. Mas é inegável que a verticalidade nas transições ofensivas são um marco. A solidez defensiva e lançamentos longos, na busca por aquela ligação direta aos atacantes de velocidade, é feita com perfeição pelo Palmeiras de Abel. Outra valência é a parte física. O verdão é referência no perde-pressiona, que consiste em pressionar o máximo adversário e recuperar a posse da bola assim que perdida. E claro, o lema cabeça fria, coração quente. O treinador da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo e atualmente no Flamengo, Tite viveu grandes momentos na carreira com o Marco. Defesas quase infalíveis com uma solidez de dar inveja. Tite, inclusive, foi um dos primeiros a adotar o conceito posicional e uma marcação por zona na seleção. Time sempre jogando em linhas com posições muito bem definidas para cada atleta em campo. Outro treinador brasileiro que vem ganhando cada vez mais destaque é Rogério Senne. As equipes de Senne constroem as jogadas prezando tabelas rápidas, muitos jogadores na área rival e sempre adeptos a um camisa 9. O treinador preza muito a parte física e jogadores chamados como táticos, que se movimentam demais em campo e ocupam muitos espaços. Com ele, o fôlego tem que estar em dia. Caso contrário, não joga. Intensidade, essa é a palavra de ordem para os times de Voivoda. O treinador argentino é daqueles agitados e que não deixa jogador algum relaxar durante os jogos. Adepto à velocidade na definição de jogadas, dificilmente veremos equipes de Voivoda controlar os jogos com muita posse de bola. Mas a transição extremamente rápida e doação dos atletas é um marco e vem funcionando muito bem até aqui. Citamos apenas alguns treinadores que vêm se destacando nos últimos anos no Brasil e já percebemos que não existe uma resposta certa. Muitos conquistaram o sucesso de maneiras diferentes. A verdade é que cada vez mais o papel de apenas treinar vai ficando no passado. São filosofias de jogo seguidas à risca com uma fé quase inabalável no estilo escolhido para cada um. Mas e aí, qual te agrada mais? Essa é a pergunta valendo ali um milhão de reais, hein? Você manda a sua resposta 997168014. Desses treinadores que o Pedro citou, né? Dessas filosofias, talvez o dinizismo seja aquele que esteja mais em alta, principalmente depois da demissão de Fernando Diniz do Fluminense. A gente falou muito disso, principalmente quando ele assumiu a seleção brasileira, né? Jogadores que não conseguiram assimilar, esses treinadores que trazem essa filosofia precisam de tempo. E o futebol muitas vezes é ingrato nesse sentido. O treinador mal assume, já pega aquele elenco que por vezes não foi ele que formou e tem que fazer funcionar, tem que fazer vitórias virem para o time, né? Então, Fernando Diniz não teve uma vida fácil na seleção brasileira quando passou por lá e acabou também despedido do Fluminense. Fluminense, esse que está por aqui, amigo. Manda sua mensagem para a gente 997168014. Intervalo do próximo Bloco Tem Esporte Regional. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Ban de Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos ultra e masterchefs. De onde? Da Band, é claro! A credibilidade e relevância do jornalismo do grupo Band Vale, agora também no digital. Acesse bandivale.com Faça parte você também. Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática. Já voltamos com os donos da bola, agora futebol regional para você que está aí do outro lado. Na tarde passada, o meio campo, Nicolas Yenczak, anunciou sua saída do São José Esporte Clube. Ele que fez parte do trio Nicolás Verrone e Pedro Favela e mudou a cara da águia ainda na disputa da Série A3, sai do clube após 62 jogos, 2 acessos conquistados, 12 gols marcados e 9 assistências. Nas redes sociais, o atleta disse que se identificou com o clube e que vai ser grato por todas as oportunidades e carinho que ele aqui recebeu. Com certeza ganhou aí o status de ídolo nessa passagem pelo São José. Era extremamente querido desde a Série A3, ele, né, ao lado de Verrone, Favela e todos os outros que estavam naquele elenco foram responsáveis por aquela ascensão meteórica com a chegada também de Ricardo Costa. E agora na Série D, após a eliminação, também se despede. Já fez aí o post nas redes sociais. Quem vai falar também sobre a Águia do Vale, essa eliminação precoce, é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, quarta-feira depois do feriado. Quem mora aqui na região em Pindamonhangaba tá tranquilo, né, que ainda tem mais um feriado pra comemorar. Mas vamos trabalhando aí nessa semana mais curta e aqui nos Donos da Bola você, claro, fica sabendo de tudo aquilo que acontece no esporte da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, no Brasil e em todo o mundo com toda a nossa grande equipe. Tô aqui com o Pedro Elias, o nosso príncipe regente, com Larissa Murad, com o Bernardo, também com o Lucas Bezeka e muito mais. E o Luiz, que a gente coloca a gente no ar aqui, se não, não daria. Gente, é o seguinte, sexta-feira a gente fala mais do São José sobre o jogo de sábado, mas é claro que o elenco que está aí não ficará. O São José vai parar de jogar no dia 20 de julho e depois só vai ter um compromisso oficial no Campeonato Paulista da Série A2, que geralmente começa lá pelo dia 15 e 20 de janeiro. Então ele vai ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro sem jogo. Logicamente que o elenco pro ano que vem já deverá ser montado a partir de novembro, por exemplo, com 60 dias, 50 dias de antecedência. Alguns jogadores do atual elenco possuem ainda um contrato que se estende até o ano que vem. O goleiro Ariel, o zagueiro Caio César, o lateral Heitor Roca, o volante Jefferson Lima, por exemplo. Agora nada diz que eles ficarão para o ano que vem. O São José pode fazer um acordo, uma rescisão de contrato. E é claro que os demais jogadores que estão por empréstimo vão embora. E aí vai ser uma mudança grande no São José. Ontem nas suas redes sociais o Meia Nicolas já agradeceu o São José, que foi um prazer jogar aqui, agradeceu a torcida e tudo mais, dando já conta de que ele vai embora. Isso vai acontecer, o São José nos dois últimos jogos aí que vai fazer, com certeza já não terá alguns dos jogadores que fazem parte do elenco. Até porque não adianta, né? São duas partidas melancólicas para fechar o campeonato brasileiro da Série D. De qualquer maneira, o time tem que se empenhar, porque ele pode ganhar esses dois jogos e terminar de maneira honrosa, né? a sua passagem, que foi fraca no campeonato brasileiro da Série D. Aliás, depois de um ano de 2023 auspicioso, maravilhoso, o ano de 2024 não foi bom para o São José, nem na Série A2 e nem no brasileiro. E agora a diretoria, claro, já vai trabalhar bastante, pensando na temporada 2025. Restam dois jogos para acabar 2024, que vai ficar aí na história como um ano de maus resultados. Vamos acompanhar e a gente fala mais do São José aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Boa tarde para todo mundo aí, gente. Valeu, Carmo. Boa tarde para você. O que o Carmo disse é verdade, né? Apesar desses dois jogos não valerem nada para o São José em termos de pontuação ou classificação, já está mesmo matematicamente eliminado da Série D, mas pode recuperar ali certa moral ou pelo menos a confiança dos torcedores, né? Faltam dois jogos, quem sabe uma atuação positiva ou uma vitória, pelo menos dê aquele respiro até a próxima temporada começar. Intervalo, no próximo bloco você confere como foi o clássico regional entre São José e Pim da Futsal. Um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade e na vice-liderança. Band Vale A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada, com gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte e com atribuição. De volta com os Donos da Bola, bora falar de futsal. Ontem rolou o Clássico Regional, São José de um lado, Pinda do outro e quem será que levou a melhor, hein? Noite de Clássico pelo Campeonato Paulista de Futsal. O São José recebeu o Pinda no Tênis Clube. E mesmo no frio e em pleno feriado, a torcida pindense compareceu ao ginásio para apoiar o time. Um diazinho aí chuvoso, uma terça-feira fria aí, mas o amor que a gente tem pelo Pinda aí faz a torcida nossa, a Dragões do Vale, que dá esse calor a mais aí, esse calor na emoção, esse coração bate até mais forte pelo Pinda, né? Não tem como, atravessa aí, vai para São José, vai para Taubaté, o importante é estar junto com o Pinda. Acho que aí hoje dá para meter uns 3x1 São José para nós aí, 3x1 Pinda e cima de São José hoje aí. Esse amor veio por causa do meu filho, o Cabelinho, que tem 12 anos. Começou a paixão pela torcida, onde fomos desenrolando o Dragões. E daí a Pinda joga por perto, a gente tem que vir assistir, não tem jeito. É uma paixão que só quem vive, quem ama o futsal entende. Olha, 3x2 eu acho, meu capita tem que fazer um. Creio que o Cleitinho faça e o Lucão. É a minha esperança para hoje. Confiança de um lado, confiança também do outro e em dose dupla com o Theo e o Papai João. A gente está sempre aqui acompanhando, né? O futsal, Liga Nacional e hoje o Paulistão. A gente espera mais uma vitória do líder, manter e aproveitar para comemorar esse momento de 7 anos. Já estamos há anos acompanhando o São José aqui, né filho? O que você espera do jogo? Espero que venha. O que eu mais gosto é o Lucas, que está machucado. E eu acho que o Wesley e o Ronei fazem gol hoje. Ovo! Vini! Espero que seja 2x0, Águia, tá bom. Vai, seu José! Com a bola rolando, o jogo mal tinha começado e já teve discussão. No meio disso tudo, o pivô Lucão, do Pinda, foi expulso e saiu reclamando demais com a arbitragem. E a partida estava aberta, os dois times criavam oportunidades de marcar, o ritmo era intenso. Só que com um jogador a mais, o São José aproveitou e com 4 minutos, Biel, praticamente embaixo da trave, abriu o placar para os joseenses. 1x0. Pelo lado do Pinda, quem levava perigo era Cleitinho. O Ale estava querendo o jogo e estava difícil para a defesa joseense. E a pressão deu certo, Joninha roubou a bola e soltou o pé. Tudo igual no Tênis Clube, 1x1. E todo clássico tem que ter aquela reclamação com a arbitragem para dar um tempero a mais. Cleitinho seguia tentando fazer o dele, mas quando parecia que o gol sairia, Vini espalmava. E este lance mostrou como a primeira etapa foi intensa. Chance de um lado para o Pinda e logo na sequência o São José já respondeu à altura. E fim de primeiro tempo com tudo igual, São José 1, Pinda também 1. A segunda etapa mal começou e com menos de 1 minuto, gol dos joseenses. Mateuzinho cobrou falta e marcou, 2x1 São José. O Pinda voltou desligado e os mandantes aproveitaram. Luquinha roubou a bola e mandou para Gustavo marcar, 3x1. Os visitantes foram para cima em busca de diminuir o prejuízo. Eram muitos chutes, porém sem muito sucesso. Só que a alemão conseguiu furar a defesa joseense. Recebeu livre, dominou e fez o dele. 3x2 no tênis clube. Mas não deu nem tempo de comemorar. 15 segundos depois, Luquinha lançou. Diego ficou na indecisão e Gustavo fez de cabeça o segundo dele e o quarto do São José no jogo. A defesa do Pinda ficou exposta e o São José teve oportunidades de marcar o quinto gol. Só que não soube aproveitar as chances que apareciam. E ainda vale ressaltar essa defesaça que o goleiro Diego fez, evitando mais um gol. Já no fim, com o Pinda usando o goleiro linha, foi Vini, goleiro do São José, que por centímetros não marcou o dele. E foi isso, vitória joseense no clássico. São José 4, Pinda 2. E no clássico, pegado do início ao fim, melhor para o São José, que com a vitória agora dispara na liderança do Campeonato Paulista. Já pelo lado do Pinda, fica a frustração por não terem aproveitado melhor as oportunidades durante a partida. Pelo jogo, pelas circunstâncias, pela equipe deles, não está 100% completa. Eu acho que foi frustrante, pelo que a gente apresentou no primeiro tempo. E futsal é detalhe. A gente não conseguiu manter o mesmo desempenho dos minutos que a gente iniciou em segundo tempo. E quando a gente está bem, a gente tem que aproveitar. E quando está mal, a gente tem que saber sofrer. Hoje não soubemos, mas era uma oportunidade muito grande de sair na liderança da chave. Hoje eu fiz uma bela partida, consegui ajudar a equipe com dois gols e uma assistência. Fico muito feliz de ajudar e o mais importante é sair com a vitória. Parabéns, Gustago, cravado. Parabéns, Gustavo. Parabéns para todos os São José por essa vitória. Clássico é sempre clássico. Clássico não se joga, se ganha. Então, parabéns aos joseenses. E olha, aqui a gente sempre conecta, fala quando um jogador não vai bem, mas também cabem elogios. Ontem, parabéns para o Luquinha. Jogou muito no São José. Muito ali posturado e calmo, tranquilão. Foi peça fundamental, principalmente nesses dois gols do Gustavo. Ontem jogou demais. E pelos lados do Pinda, mais uma vez, né? Pô, vamos falar do Cleitinho de novo? Vamos falar do Cleitinho de novo. Porque jogou muito. Sempre propondo jogo, apesar de não ter marcado dele. Ele jogou muito, então, jogo equilibradíssimo no ginásio do Tênis Clube. Agora, bora para as nossas mensagens. Eu já sabia. Falei para vocês que aquela vitória do São José contra a Inter foi só para iludir. E essa sabugada que o São José tomou do Santo André deve ter perdido o rumo de casa. É o João de onde? De Taubaté. Está cornetando agora o time rival. O Jorge Arthur, também conhecido como pai de Pedro Elias. Boa tarde, São José de Azul. Não tem nada. Esse ano ficamos no vermelho na conta do futebol. Temos que manter o Guedes no comando e seguir em frente. Professor Sérgio Guedes, agora começam as dúvidas, né? Será que fica para o comando? Será que teremos um novo treinador para a Águia do Vale? Boa tarde, Larissa. Ainda tenho mais esperança na Águia do que na seleção. É o Francisco de Guará. Um abraço. Não está fácil, né, amigo? Boa tarde, São José e Brasil, times pequenos. É isso aí. Aqui é burrão. Mais um torcedor do Taubaté aproveitando para tirar aquela lasquinha, aquele sarro dos joseenses. O Geraldo Irineu. Boa tarde, Larissa. Essa é a nossa fisionomia com o desempenho da combalida Águia, que mais parece um pardal. Estamos todos envergonhados e tristes com a bola jogada pelo São José. Seu Geraldo, desde a primeira rodada, a gente já falava que ele já cornetava o São José. Nesse momento, então, com a eliminação, com tudo dando errado, não está fácil, né, Seu Geraldo, para quem torceu a Série D toda. Bom dia, Lari. Timão do meu coração, São José e Vasco do Bernardo, é só na oração mesmo. Está difícil. Fé que vai melhorar. Dá para pegar todas essas torcidas? A galera ir para a parecida, num comboio, para ver se foge dos E4, se consegue uma classificação. Não está fácil, não. Boa tarde, Larissa. Esse ano fomos iludidos e a soberba e o salto alto fez a Águia não subir. Que seja um ano de aprendizado para todos. Um abraço. É o Fernando Simões. Também é aquela hora de colocar o caminhão e entender tudo aquilo que deu errado para que no ano que vem isso não se repita, principalmente para a torcida que tanto apoia o São José. Fernanda Bela, muito boa tarde para você, Fê. Hoje está assim com o look mais tranquilo. Nada de Barbie hoje, Fê? Hoje estamos mais sóbrias, né? Quarta-feira, meio da semana, a gente vai indo no equilíbrio, né, Lari? Continua esse clima chuvoso, né, Fê? Que não é assim nada bom, né, gente? Para sair para trabalhar, não é aquele clima mais gostoso do mundo, né? Que friaca! Dá aquela preguicinha, não dá não? Confessa. Na hora de levantar de manhãzinha. Mas eu espero que o nosso chefe não esteja assistindo nesse momento. Um beijo para você, bom jornal, Fê. Até amanhã.